Oi gente tudo bem Olha quem tá aqui comigo Mario já sabem do que eu vou falar né dos brindes do McDonald's de dezembro dessa vez são oito brinquedinhos do novo filme do Mario esse vídeo daqui olha ele entrou no cano viu fica ligado no vídeo de hoje e vem ver os novos brindes do McDonald's Mario Bros roda a vinheta vocês já jogou Mario Bros são vários jogos meu papai falou que já jogou Mario tem muitos jogos do Mario Olha alguns jogos aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu adoro jogar Mario. O Mario já foi desenho animado também. Legal, né? E dessa vez o McDonald's trouxe oito brinquedinhos. Oito personagens do Mario. O primeiro é esse daqui, hein? Ele entra no cano. Olha como ele entra no cano no videogame. Olha aí de pertinho. O bigodinho dele engraçado. O cano. E ele com a mãozinha pra cima. Fazendo assim. Uhul! Vamos deixar ele aqui no cantinho. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Luigi. Ele é o irmão do Mario, mas só que é um pouquinho mais velho. Por causa que ele é mais alto. Olha o bigodinho dele engraçadinho. Ele tem a roupa verde. Ele tem o sapéu verde. Ele tá com alguma coisa que parece uma lanterna. O chapatinho dele é marrom. E o McDonald's ele fez isso daqui, mas ele não tem como ele ficar em pé. Olha. Ó, ó, ó. Ele cai. Olha ele aí de pertinho. Parece que ele tá assustado. Olha a boquinha dele. Ele mexe também, ó. Ele vai ficar aqui, mas ele vai ficar deitado. Por causa que ele não consegue ficar em pé. Vai ficar aqui, ó, deitado. Tá dormindo. Vamos tentar deixar ele em pé do lado do Mario. Ficou! Tcharam! Lembra desse aqui? Esse daqui é o Donkey Kong. Também é de um jogo. E ele também consegue fazer isso daqui, ó. E ele tem uma gravata aqui. Esquecido que ele não tem nenhuma roupa. E tem uma gravata. Ele tem esse... Tem esse barril aqui. E ele é forte. Você lembra desse jogo? Olha um pedacinho aí. Legal, né? Meu pai falou que jogava bastante isso daqui também. Olha ele aí, de perto. Olha ele mexendo na mão. E olha o barril. Olha como ele é forte. Vamos deixar ele aqui do lado do Luigi. Olha só isso daqui. O que ele faz? Ele fica dançando em uma perninha. E a dança dele fica rodando. O nome dele é Lumani. Olha só como ele é bonitinho. Ele é azul. Ele é pequeno. Olha o sorriso dele que bonito. Ele tá... Ele tá... É... Em cima de uma madeira. Tá em cima de uma base, olha. Olha ele de pertinho. Bonitinho, né? Ele vai ficar do lado do Donkey Kong. Olha quem tá aqui comigo. É a princesa. Olha ela girando. Olha ela girando aí de novo. Quem vai gostar dessa banda aqui é a minha irmã Alice. É a princesa. Sabia que o Mario e o Luigi, em que quase todos os seus jogos eles querem salvar a princesa. Olha eles salvando a princesa em um jogo. Não, 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 não. Viu como que foi? Olha como a princesa é toda bonitinha. Um azul, coroa, vestido rosa. Bonitinha, né? Olha quem chegou de carro, o cogumelo. Olha só como ele é rápido. Viram? Esse daqui é o cogumelo do Mario. Ele aqui tá de kart. A cor do carro é azul, as rodas é muito grande. Aqui tem uma parte cinja. Ele tem um chapéu aqui, vermelho e branco. Olha como ele é rápido. Foi com flecha. Olha ele aí de pertinho. Olha só o tamanho da cabeça dele. É um cogumelo muito grande. Vou deixar ele aqui do ladinho. Olha só quem chegou aqui. Copa. Ele que sequestra a princesa. A princesa. Olha só como que ele é. Ele tem uma coisa aqui de tartaruga. Ele tá soltando fogo. Ele tem cabelo laranja. Ele é amarelo. Ele tem um monte de coisa. Ele tem uma coisa aqui preta, uma coisa aqui preta, uma coisa aqui. Um monte de coisa preta. Ele tem um olho laranja. Ele é forte. Ele é o inimigo do Mario. O vilão. Ele que sequestra a princesa. Olha ele aí de perto. Ele chutando fogo. Olha só. Dá pra girar o fogo. Ele tem uma pecinha nas costas dele. Que você gira e gira o fogo. Vou deixar ele aqui do ladinho. Agora vamos pro último. É o Mario andando de kart. O carro é vermelho. Mas só que tem algumas coisas aqui. Laranjos. A roda. E tem uma bolinha aqui. Essa bolinha aqui que faz escorregar. Então pra você brincar você tem que estar em um lugar lindo. Olha só como ele é de perto. Olha a bolinha lá embaixo. Bonito né? Vamos deixar ele aqui do lado. Bem gente. Foi esses brinquedinhos. Do McLunch. Gostei mais desse daqui. Eu já estou indo brincar. Com o Gabriel e a Lince. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal. E dá o like. Vamos pra musiquinha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal dos irmãos Rock Kids. É isso aí. Tchau gente. Mario Bros. Tchau. 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 Tchau.